E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já! Olá, tudo bem com você? Eu sou Keila Fernandes e trabalho na Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes, de Divinópolis, Minas Gerais. E a nossa história de hoje, ela acontece num lugar muito longe daqui, é, lá no bosque, no meio do bosque, haviam três montanhas irmãs. Uma, duas, três. As três montanhas irmãs. E nessa montanha aqui, morava um gigante, muito grande e forte. E nessa montanha aqui, nessa menor, morava uma menina, muito pequenina. Ela morava bem aqui. Um dia, o gigante, sem mais e sem menos, começou a jogar pedras. E ele jogava pedras por todo lado, lá do alto da montanha, imagine só! As pedras começavam a rolar, e caíam perto da casa da menina. A menina ficou muito brava e falou Vou subir e vou falar com esse gigante Quem ele pensa que é? E ela então subiu a montanha E chegou e falou bem assim com o gigante Olha aqui seu gigante, quem você pensa que é? Para ficar jogando pedras? Que coisa mais mal educada Olha só, as pedras podem acertar a minha casa E o gigante olhou para aquela coisinha pequenina e disse Quem você pensa que é menininha? Eu sou grande, alto e forte E faço o que eu quero na hora que eu quero Vá embora daqui A menina ficou triste, muito triste E desceu a montanha bem triste E voltou para sua casa Um dia era de noite E o gigante resolveu tacar pedras durante a noite E uma pedra bem grandona rolou montanha abaixo E caiu bem aqui Perto da casa da menina A menina acordou tão assustada naquela noite E tudo voou pelos ares A menina então pensou Vou ter que me mudar daqui E a menina saiu daqui E foi morar bem aqui E um dia ela estava tão feliz E foi chamar o seu amiguinho para brincar E os dois estavam brincando e se divertindo Quando de repente Não é que o gigante resolveu tacar pedras novamente? E veio uma pedra bem grande Bem forte Bem grandona Bem assim E desceu a montanha abaixo Brum, 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 brum Ela não aguentou Ela ficou muito nervosa Muito chateada E falou Ah, agora eu vou dar um jeito nessa situação Vou subir e vou falar com aquele gigante E a menina então novamente subiu a montanha Tum, 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 tum E chegou e disse Olha aqui seu gigante malvado Você não vê que você está muito mal educado? Eu moro aqui embaixo? E a sua pedra quase matou o meu amiguinho E o gigante olhou para aquela menina Tão pequenina e insignificante e disse Olha aqui coisinha insignificante Eu sou grande e forte E faço o que eu quero na hora que eu quero Vai embora daqui Mas dessa vez Dessa vez a menina não saiu E ela ficou tão irritada Tão nervosa Que começou a espelhar e bater a perna no chão E bateu seus pezinhos no chão com tanta força E sabe o que aconteceu naquela mesma hora? Lá na montanha onde ela morava Começou a haver uma erupção Era um vulcão E aquele vulcão começou a explodir E começou a voar lava por todo lado Para lá, para cá E pedras voaram para lá, para cá Para lá e para cá Quando o gigante viu aquela explosão Ele pensou Se essa menina fez isso quando estava com raiva Imagine o que mais ela pode fazer Eu é que não vou ficar aqui para ver E o gigante saiu correndo E desceu a montanha E subiu a outra E desceu a montanha E saiu andando e correndo Morrendo de medo E ele estava tão apavorado Que ele começou a andar em círculos E foi andando, rodando, rodando E ficou perdido por ali E nunca mais ninguém viu aquele gigante Mas a menina, olha só Que interessante Quem era essa menina? Um ratinho tão pequenino e insignificante Mas que fez uma coisa muito grande É por isso, pequenino Que você também pode fazer coisas grandiosas Basta você querer e acreditar Quem gostou dessa história? Curte mais na salinha virtual Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau